Música Estávamos na praia, estávamos no rio Mas o grande programa nos aconteceu A tua camisa nos reuniu Quando a manguinha nada apareceu Estávamos na praia, estávamos no rio Mas o grande programa nos aconteceu A tua camisa nos reuniu Quando a manguinha nada apareceu Mas a vergonha abaixei-nos ali Tu em Porto Duro viu o origem No dinheiro, no carro também não Víamos a ver, quisemos chegar No dinheiro, no dinheiro, no dinheiro Tu em Porto Duro viu o origem No dinheiro, no dinheiro, no carro também não Víamos a ver, quisemos chegar No dinheiro, no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro E se a minha ilusão, quase o fim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.